Ele é surdo, né? Ele é um pet. Tá sangrando os ovidos. Eita! Nossa! O que é isso? Dois morreram. Ué, o Gui. Ué, o Gui. O Mariano morreu. Ué. Alguém jogou a granada. O que jogou a granada? Eu ainda tô... Isso vai ser o meu milhão de carinho. Toma, marreco! Tá voando granada. Aí, aí, aí. Aí não, aí não. Não serve mesmo. Já vai começar. Que perigo, hein? Nossa! Levanta aqui, pô. Alguém sofrou o vídeo? Me levanta, me levanta. Já tá tendo raio de perna, velho. O nosso amigo ali do bilhetinho até saiu com medo ali pro lado, velho. Ah, sério, velho. Pô, que jogo é esse aqui? Galera, já começa jogando granada aí. Jogando a monte. E me levanta aí, pô. Na moral. Na moral. Não vai levantar. Fica olhando aí. Eu cheguei, eu cheguei. Queria tanto essa skin. Mas é muito cara. Não sei se é confiável. Se a entrega é rápida. Vai que eu compro e os caras ficam me enrolando. Fora o pagamento. Vai dar uma baixa na minha conta. Se pelo menos desse pra parcelar. Será que... Ih, mas que papinho, hein? A Nesha Store tem mais de 400 mil transações bem-sucedidas. E skins muito mais baratas que o mercado. Entrega automática instantânea através de trade bots. E as melhores condições de pagamento. Dá até pra parcelar em 12 vezes. Vai sem medo. Vai sem medo. Tá ligado? Não faltou uma bancada mais alta, velho? O que que rola? Das duas, uma. Eu já falei pra galera. Tenho minha certa experiência. Você tá aqui, ó. Você tá aqui. Aí você vem cortar uma cebola, tá ligado, chat? Aí você vem cortar uma cebola. E aí tá paia. Você tá aqui, ó. E a coluninha tá mal. Correto? A coluninha aqui tá mal, ó. Aí você tá... O que que você faz? O que que você faz? Vou falar pro tio agora. Você abre as pernas. Você abrindo as pernas, você vem aqui, ó. Covardemente fazendo o seu mesemplar. Então tá aí, né? Você em vez de ficar aqui, ó. Você abre as pernas. Faz o seu mesemplar. Faltou isso pro tio. É sério. O velhote quando tinha... Eu tive ali, ué. Restaurantezinha, pizzaria. Às vezes eu ia ali, ia pra cozinha. Liminha vai ter de que vai ter que sangrar pra pegar a carta, hein? Lá vem ele. Lá vem Liminha. Lá vem Liminha. Lá vem Liminha. Liminha nesse momento tá do celular na cama com o chacinho. Aqui acabou. Aqui acabou. Caraca, eu não ia deixar três. Foi mal, Liminha. Tô abalado pelo Liminha, velho. Aqui. Aqui. Ele pegou. Guerreiro. Guerreiro. Ele pegou, ele pegou. Guerreiro. Descreveu alguma coisa. Desconectou, desconectou. Não, mentira. Mentira. Não, 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 não. Caralho. Não saiu. Ele foi embora muito. Ele leva a sério o arzinho, velho. É duro, moleque. É duro, velho. Cara, você cometou um dos erros mais básicos agora, Tiaguinho. Que caiu na minha. Desconectou. E eu desculpa. Ô, vou gankar meio, Gal. Aí alastrou. É, tomei gank aqui no top porque o Yoda não fez nada aí no bot, meu. Pô, Gal, faz alguma coisa, né? Já tô tentando comprar o The Forest, tá? Me desculpa. Ficou bom, sabe-se, Liminha? Empurra, brasileirinho. Pô, meu Liminha, eu acho que tá melhorando, mano. Eu acho que eu tô chegando num ponto bom do Liminha. Tá ligado? Tá ligado? Ele disse que joga com você. Olha lá, Neto Bombe disse nada. Olha lá, fake news. Tá banido. Ligado, ligado. Danos à estrutura ligado. Modo... Ué. O que é esse modo cabeção? É a homenagem pra você que eu falei, Gal. É a homenagem, velho. Por isso eu perguntei. Mano, você tá em contato com os produtores? A cabeça tá de gama. Caraca, esses gráficos tão me pegando demais, velho. Nessa... Ai, careca! Como é que eu... Ah, aqui, ó. Fui eu, foi eu que mandei o bot colocar aí. Pega. Ai, ai. Apaga, apaga, apaga. Tem gente vomitando, hein. Apaga, apaga. Apaga, apaga. Como é que apaga essa... Eu tô ganhando fogo, bicho. Mano, dá um barulho muito esquisito, velho. Papacu, papacu. Alé, não consigo fazer nada. Não acampareta. Não dá, velho. Esse jogo não dá, bicho. Olha, a troca tá dando tudo isso. A Guinela encheu de peça normal, velho. Mano, para de chorar. Você quer que eu fique o quê? Eu tô feliz porque eu perdi o jogo. Eu tenho que chorar mesmo. Eu perdi, eu tenho que falar por que eu perdi, porra. Não é choro, não. Tô aqui, ó. Perdi por causa disso, 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 porra. Mano, agora ou a gente vai deixar... Vamos ficar legalzinho? Então você vai sair da América do Sul. Vou, vou sair da América do Sul. A próxima jogada vai dizer muito sobre... Eu vou subir, eu vou subir. Ó, então o que a gente vai fazer? A gente bate no BT na Índia. Ó lá. E bate na Europa, ó. Aí tu vem em mim, pô. Já tô com pouco território. Aí tu vem em mim, sacou? Aí você se complica, pô. É, acho que vocês estão negociando e rola ataque. É, velho. Tipo assim, é falta de respeito. É um tapa na cara que tu bicho dá. É o brother estendendo a mão e ele com o dedo cruzado roubando a tua carteira enquanto sorriu pra você, cara. Ele tava na mesa de negociação contigo e mandou um bom barato. Não, ele tava na mesa de negociação da ONU com o Zap, esse otário aqui. Olha esse otário aqui, ó. Mandando Zap pros amigos. Live tá mais 18, galera. Isso aí não é. Calma, até onde vai chegar? Alô, editor? Ah não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Até onde vai chegar? Fica na imaginação de cada um. O que quiser imaginar, ó. Vou só dar três passos pra trás aqui e vou marcar a minha posição. Se alguém vier me buscar mais, eu vou estar bem posicionado aqui com chance de eliminar um possível avanço. Então respeitar também a saída de jogada. Comparando com o futebol, isso é literalmente jogar sem a bola. Ó, não é minha vez de jogar. Eu já fiz alguma coisa. Eu preciso deixar meus companheiros criar algo e vou sair de cena. Daqui a pouco volta a ser minha vez. Então o CS tem muita dinâmica, assim, de leitura. Isso aí eu tô aprendendo. Quando eu vou jogar lobby, eu acho que eu sou a estrela do time. Eu tenho que ser mais humilde, pô. Tem que deixar... Quem tá percebendo? Eu tô deixando os outros jogar mais. Eu fico mais na minha... A minha hora de brilhar ali, eu tô sentindo que é mais no clutch, pô. Pode perceber. Eu tô sendo um cara mais clutchzeiro ali no final. Eu tô mais ali, ó. Tô não. Não, você devia comer alguma coisa. Porra! Tá nele aqui, né? Se você me cutucar, você vai ver o que eu vou te enfiar. Só que você só dá uma cutucada pra ver o que que rola. É só me cutuca. Me cutuca pra você ver. Não me cutuca, não me cutuca. Me cutuca pra tu ver. Uma cutucada. BT, e eu vou te salvar do 10x2, tá? Eu quero ir pra cima de você. Pode vir também, pode vir também. Você vai salvar do 10x2 porque é padrão você salvar do 10x2, né? BT, você não faz o mínimo sentido. Você tá falando pelo meme. Só me diz isso. Não faz o mínimo sentido. É meme, é meme. Sério, é meme. É meme. Tem coisa que você fala sério, tem coisa que, pô... Descredibiliza que você fala sério, pô. Fazer o cara atacar um 10x2. O que você tá falando na rinha? Descredibiliza total, pô. O que é que você tá falando na rinha? Tem coisa que eu sei que você fala sério, mas aí você fala um negócio desse, pô. Mas, gente, você quer que o cara se mate? Mas se mata, não, meu irmão! Nem sempre vejo a vida linda Também já pensei nessa ida Mas isso tá longe ainda Falta muito tempo pra trita E eu ainda entro pra trita Talvez lá pros meus 31 Mas se não der, faça minha Se eu estiver sozinho, eu sou mais tu Olha ele, corre ele, faz tu Me dedicando a ser meu mundo Mas se eu estiver sozinho, eu sou mais tu